O que você está no GPS? O que você está no GPS? Você está preocupado? Ah, sim. Eu botei no GPS já. É o... O... O topológico ali. Ah, sim. Você falou qual é o outro e você falou que não sabia? É... Deixa eu ver. Não, agora acaba que eu acho que o resto aí... Eu já pesquisei tudo no GPS já, sabe? E daí eu já vi que tudo tem. Tem no GPS, se for o caso dele. Os hospitais regionais aqui, ó. Isso aqui é sete horas. Não pode fazer a faixa que está agora aqui. E ali, ali não atrasa nenhuma. Não vamos no Seada, ó. Seada é zica, né cara? Aquela fila ali, é... Seada... Sem rapidão. Eu nunca levei o... Primeiro assim, não fiz o... Então, mas é que eu estava falando com o Alessandro aí. O problema, cara. Você vem mais cedo aqui, você pode ver aqui, ó. Você vem mais cedo só por causa dele. Sim, sim. Aí tem que chegar ali, ó. Aí tem que chegar ali, ó. Ele atendido cinco vezes. Mais seis horas. É mesmo? É. Aqui o horário dele... São quatro horas de sessões ali, sabe? Sim. Aí a gente põe um carro pra trazer o cara. Aí a gente ia sair três horas lá. Podia sair de lá... Quatro horas. Sim. Meu Deus do céu. E eu não sabia, cara. Eu não sabia. O Robinho me falou ontem. É. Ele comeria só ele, viu? Põe um carro pra trazer aqui, ele não coloca. E aí, ó. Aí você tem que falar pra todo mundo aí. Você vai mandar mais cedo, tá? Dois do ladrão ali, esse aqui... Sim. Aí você tem que falar pra todo mundo aí. Você vai mandar mais cedo, tá? Dois do ladrão aí, esse aqui, que é grande? Sim. Então você sabe lá os outros lugares então? É, eu vou dar no GPS aí, bicho vai ter que levar aí, ô. Se você souber, deve ser um super aí lá levar, não é bom ser. Não, se você for mais eu é bom demais, véi. Claro que depois eu trago você aqui, aí pra mim já fica mais fácil. Regional? Regional. Pessoal do Regional aí. Fazer mamografia aqui mesmo, né? É, aqui ó. Meu tá aqui, ô, pra você saber. Tem que ver com a ficha, tá com o outro motor ali, ó, dá uma olhadinha ali, ó. Olha o nome do senhor aí. Meu nome é Célio. Célio Gomes? Célio Gomes. É, é aqui, né? É. É, pergunta pro rapaz ali, ó, que ele tá com a ficha na mão, ele já vai dizer pra senhora. O Diogo é aqui mesmo. Isso, confirma certinho com o Amber ali fora. Aí você vem uma hora, né? Uma hora começa a pegar o pessoal. Isso. Você vai pegar lá na entrada? Por aqui mesmo, no restaurante do lado ali, ó. Tanto aqui ou no restaurante. Eu passo nessa rua. O que horas vai voltar? Às 13 horas. Vocês passam 100 também? Também, passo também. Pode ir pra lá. Pode? Pode. Vem com o rapaz ali fora, que ele tá com a lista ali fora. Eu vou ter que sair de cima da pista aqui, o Amber. Eu vou ter que sair de cima da pista aqui, cara. Eu tô parado há muito tempo aqui já. Eu vou ter que puxar pra frente ali, ó. Puxei, puxei. Viu? Dá só uma licencinha, por favor. Eu vou ter que sair de cima da pista aqui. Irmão. Oi. Deixa pra mim. Tu vai com aquelas mulheres lá da secretaria fazer de besta, né? Tem que tomar cuidado. Teve o pessoal que andaram perderam a consulta. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Toda vida elas põem aqui, irmão. Ó, Fernando Corrêa da Costa. Tá aqui embaixo, ó. O local aqui embaixo. É no CEM. É, então é isso, né? É lá no centro mesmo. Então ela, nessa vez, não enganou, não. Sim, sim, sim. Por nada. Pois é, vai ser vovó. Que legal, hein? Pois é, o Michel tá grávida. Eita. Eu tô toda alfólica feliz. Eita, que bom, hein? Eu tô com uma gravidez complicada, irmão. Hã? Com uma gravidez complicada. Vixe, é de risco. É, porque o Michel tem cisto. Meu Deus. Aí vai ter que fazer uma cirurgia, né? Porque eu acho que vai ter que ser cesárea. E é hominho. Sim. Nossa. Cadê o rapaz que torna? É o Ember. Ele tá lá embaixo. Ficou lá fora lá. Deixa eu ver o da senhora aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Por aqui eu consigo ver. Rua Fernando Corrêa da Costa, 637. É no CEM também, tá? Ah, então bem. Isso. Irmão. Oi. É hominho. Que bênção, hein? Pois é. Já pensou no nome? É... Ai... Ai, que bênção da cabeça aqui. O senhor agora. Tá no face dela.